Boa tarde a todos Pessoal, eu sinto em vocês a emoção, a satisfação Imagine eu, imagine eu, neto de Kinkovats, convivir com ele 13 anos 13 anos Eu quero antes disso, em outras palavras, explicar o que o professor André falou Que eu muito comento com o Zuzum Zuzum, pessoal, não é mais do que eu fugir comentário em particular Você chega, conversa com um, conversa com o outro E eu, mas você acontece, para não estar o nome de Fuxir, que é a palavra mais grosseira Ele mandou o nome de Zuzum, não foi, Zuzum? Então está na pessoa de Fuxo André e nós criamos esse Zuzum Mas aí voltando ao Kinkovats, com a satisfação que eu tenho Que Kinkovats nasceu em 1874 Fizendo os 100 anos deles na Carnaúba, né E Kinkovats testou essa história Pelo seu poder Pelo seu poder de Não de valente, mas de caráter, de honestidade, de homens seguros Criou 14 filhos Está aqui os 10 homens Para fazer a ordem José, os 5 mais velhos José, Raimundo, Antônio, João e Vicente Para quem conhece aqui, Vicente é o pai de Geraldo Vasquez Depois, os 5 mais novos Sebastião Ródio Joaquim Que é o pai do coronel Vaz, do deputado Vaz Augusto E Juventus Que é o caçudo, que é o meu pai Viu? Então esse baixinho aqui Que foi apelidado por o seu neto Eu acho que ele não vai gostar desse nome Mas não tem como ir a responder Foi um homem que segurou com coragem, com honestidade Resolvia todos os problemas dos vizinhos Dos vizinhos da comunidade Questão de terra, de separação Ele era aquele homem que tinha aquela moral Chegava lá pacificamente Se fosse preciso Se não fosse também usado, vai camar Que graças a Deus Graças a Deus do bacamato Porque se é, para quem conhece Para os historiadores aí que conhecem Não existe um troço, vamos dizer Para dar mais moral do que o bacamato Existe? Bacamato é bacamato mesmo Quando diz que o cara tem caráter de bacamato É porque tem caráter mesmo Então o que que o Vasquez? Segurou Teve aquela pronta lá em lá Dessa coisa Que não foi bem não Ficou muito bem sucedido Mas que fez seu nome Depois veio para o Cariri Comprou a propriedade Terminou de criar seus filhos E aí ficou Então vocês lá vão ver uma traca Nessa casa morou Quinto Vaz Que estava em Itália Espero que todos os historiadores Vão fazer a visita lá no cartaz não Não fazer a visita lá no cartaz não Por favor Eu estava limpinho lá Então aqui a vocês todos os presentes Os meus agradecimentos Viu Ao meu agradecimento maior Foi esse aqui Foi esse aqui Então eu vou com tudo isso Foi o meu momento Com o maior apoio do historiador do Cariri O arquivo humano Está aqui O arquivo humano está aqui Muito obrigado Obrigado senhor presidente Bem Para encerrar Para irmos ao almoço Eu fui surpreendido Olha que legal né A vida é cheia de surpresas Nós temos aí realmente Legenda da historiografia do Cagaço E o cara do Cagaço de repente Surpreendeu Acolhendo também Viu prefeito Os novos talentos da cultura do Nordeste Então Alguns desses maravilhosos talentos Têm nos acompanhado Por onde a gente anda Viu Cícero Por onde a gente anda Esses maravilhosos meninos e meninas Da Gumban E ali para apresentar a vocês O da Ponte Esquerda Levanta a mãozinha Pedro Lucas Chama Pedro Lucas Feitosa Tem 13 anos E tem uns 8 anos de idade Inaugurou o Zelo Ligonzaga Numa casa de taipa da sua avó Lá em Dom Quentino do Grato Precisam ir lá É algo extraordinário O da ponta direita É um paulista emitido a russo Chamado Pedro Popov Que já comandou aí vários programas Na Rede Globo Na Record da Band É um menino extraordinário De novo Neto de russo Paulista Mas que conhece como ninguém E ama como ninguém O nosso sertão O nosso nordeste E no centro deles dois E eu já disse a ela Que eu não quero nada de paquerinha A nossa querida Pimentinha do Coroce Cicinha do Acordeon E qual não foi a minha surpresa Quando eu recebo uma mensagem Tio Nós estamos fazendo uma música Para o Cariri Cangaço Eu digo Meu Deus do céu Então nada melhor do que No Portal do Cariri Lançar Inaugurar Essa composição Da música do Cariri Cangaço Por favor Beleza Então Pedro Lucas Pedro Popov Que Cicinha do Acordeon Depois vamos A música do Acordeon Que Cicinha do Acordeon Que Cicinha do Acordeon Pois nós não podemos Todas nós podemos Porque é para a razão E a gente não passará Eu digo Que Cicinha do Acordeon Que Cicinha do Acordeon Que Cicinha do Acordeon Que Cicinha do Acordeon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.